Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo o pó, contudo que há em mim, confessarei. Que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, nome o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo o pó, contudo que há em mim, Confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo o pó, contudo que há em mim, confessarei. Que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Conheço e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Obrigado.